Oi, gente, tudo bem? Estou iniciando um vlog, um vlog de retorno pra nossa casa. Hoje é domingo, resolvemos ir embora antes. Estávamos planejando ir embora na segunda, mas aconteceu algumas coisas, então a gente vai embora. Ontem à noite eu já varri toda a casa, passei um paninho, e agora eu vou organizar as coisas, guardar, arrumar as camas, e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, nesse quarto aqui tá o Natazinho ali. Natazinho passou mal à noite, ele tava vomitando, acho que ele pegou uma virose, gente. Aí eu botei ele deitado aqui, deixei um balde, mas ele não vomitou agora de manhã, só teve diarreia. Então é por isso que nós vamos embora antes. E aqui eu vou arrumar essa cama, ó, esses travesseiros aqui vermelhos são os meus, eu vou separar, e aí eu vou arrumar as coisas e botar tudo aqui no meio. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu também lavei na madrugada essa coberta aqui, ó, que é daqui, vou botar ali. Essa aqui é a minha, da minha casa, tô separando tudo aqui. E nesse quarto aqui, deixa eu desligar o ventilador que as crianças não desligaram. Nesse quarto aqui, ó, esse travesseiro aqui é da Bisa, esse aqui é da Bisa. Vou levar pra lá. Ah, tem mais um aqui. Esse é da Lice, esse aqui é da Bisa. Tudo vai pra lá. Agora eu vou esticar esse lençol e arrumar os travesseiros, já mostro pra vocês. Olha, gente, já organizei aqui. Esse aqui é o pedradãozinho que eu lavei. Esse aqui também eu lavei. Deixei tudo aqui embaixo como tava, os travesseiros. Aqui, essa froninha aqui também, lavei. E esse lençol eu também lavei. As crianças usaram. Aí tá assim. Deixa eu pegar a água sanitária aqui, que eu botei no vaso. Reolimpei o banheiro já, recolhi o lixo. Tudo, tudo certo. Esse quarto já tá pronto. Nesse quarto aqui eu já recolhi, ó, a roupa de cama. Esse edredãozinho aqui é da Lice, mas é daqui da praia. Eu não lavei ele, mas quando a gente retornar eu lavo. Aí eu vou guardar ele no armário. Aqui eu já tirei o lençol, deixei só a capa. E agora eu tô organizando as coisas crianças. Ó, sacola de brinquedo. E vou arrumar as malas, ó. Mala dos meninos, que eu vou guardar o que eu recolhi na corda agora. Mala da Lice. Aí tem os utensílios, ó. As coisas do Eberton e os calçados. E aqui minhas coisas, que eu vou organizar também pra levar embora. E aí de roupa, ó, gente, aqui na corda. Ontem à noite eu lavei tudo isso aqui. Vou separar agora nas malas. Esses aqui tão úmidos ainda. Então eu vou lavar de novo quando chegar em casa. E essas são as roupas sujas, que não deu tempo de lavar. Aí eu vou lavar quando chegar em casa. Vou botar tudo numa sacola só. Bora lá organizar essas coisas então nas malas. Já recolhemos tudo aqui. Ó. Separei ali a minha roupa, que eu vou tomar banho e uma toalha. Lá o desinfetante, que eu vou lavar o banheiro. Daí já tomo o banho. E aí falta só guardar os produtinhos de higiene, que eu trouxe tudo aqui nessa sacola. Até aqui as escovas de dente. Deixa eu separar aqui o remédio. Aí eu tomo banho, uso o que eu tenho que usar, guardo, né, borrachinha pro meu cabelo. E aqui no banheiro. Gente, essa parte aqui eu lavei. Falta recolher o lixo, né, que eu deixei pra laver. Só que o box não lavei. O que que acontece? Toda vez que eu tomo banho por último, eu já lavo ele, né, por causa das areias. Mas ontem quem tomou banho por último foi o Natan e o Enzo. Então ficou sujo. Aí eu vou tomar banho e já vou lavar aquela parte ali. E aqui até eu botei esse paninho aqui, ó. Pra ninguém sujar o banheiro que eu lavei ontem. Daí eu vou lavar o banheiro, recolher o lixo. E largo um pouquinho desse girando sol aqui, que é muito bom, pessoal. Ó, eu comprei aqui na praia. Lá em casa eu tenho um, só que é outro cheirinho. E eu usei bastante. Eu adorei. Até legal que não é um preço muito alto. Então eu vou continuar comprando dele. Vou largar isso aqui ali pra lavar. Bora lá. Já lavei o banheiro. Aquele creme que ele xampuou eu vou deixar aí. Tá tudo organizado aqui. E a gente já tá recolhendo as coisas, ó. Guardando tudo aqui dentro e já vamos embora. É, Bertão já tá fechando a casa. Estamos indo embora. O carro tá mega carregado de coisas. Olha só. Olha o outro. Vamos embora? Coloquem os cintos. E bora embora. Bora pra casa. E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei em casa, gente, finalmente, olha a bagunça, cheguei já com trabalho para fazer, né, descarregar o carro, guardar as coisas, lavar a roupa. Estava com saudade do seu quarto, filha? Sim. Então é isso, gente, agora eu vou organizar tudo aqui, deixa eu ver como é que tá minha cozinha, tudo certo, a casa tá limpa, pelo menos isso, só tenho que agora organizar as coisas. Um filho doente ali, depois eu volto para falar um pouquinho do Natan para vocês. Gente, nós vamos dar uma saída para ir ao mercado, porque tem algumas coisas para comprar aqui em casa, para casa, e nós vamos lá buscar também na casa da minha comadre os ratos e os hamsters. Então, pessoal, já voltamos para casa com os ratos, os hamsters e as compras. Eu não vou fazer vídeo de compras, mas eu vou mostrar mais ou menos o que a gente pegou para essa semana, tá? O Enzo já tomou banho, Natan tá na fila para tomar banho e a Alicinha tá no banheiro agora e o Eberton tá fazendo a nossa janta. Olha só, gente, eu trouxe algumas frutas da praia, então para essa semana eu peguei só uvas e melão. Eu queria pegar banana, mas não tinha banana prata. pegamos batata, leite de coco para eu fazer bolo, iogurte para o Enzo. Esse Danunin que a Alice pediu e ele estava na promoção, a segunda unidade com 50% de desconto, é por isso que eu trouxe dois. A mesma coisa esse aqui também, com 50% de desconto na segunda unidade. Então, um saiu R$4,90 e o outro saiu R$2,50. Esse aqui também é o Proenzo que ele pediu, foi R$2,99. O fermento, que o meu estava no fim, gelatina, eu peguei essas duas aqui para fazer para o Natan, que o Natanzinho tá ruim, mas ele tá ruim do estômago. Chocolate, esse aqui é alpino, esse laca branco aqui é para o Eberton fazer pipoca de chocolate e esse garoto negresco. Esse aqui foi R$3,99, esse foi R$4,50 e esse foi R$7,00 e alguma coisa. Esse aqui eu achei bem legal, ó, gente, é um biscoitinho, um biscoitinho não, um bolinho, e esse é sem corante, da Ana Maria, acho que é lançamento, Mini Murphy's. Para o bolo, o sem açúcar, gente, estava caríssimo e dessa marca aqui, que é mais barato, não tinha o sem açúcar, então trouxe o adoçado mesmo. Açúcar de demerara, não tinha o da marca União, então trouxe esse aqui, eu não gosto muito desse caravelas, mas era a opção. Carnes, a gente pegou essa linguiça de frango fino da Cupacol, foi R$12,90. Isso aqui, porco, né, medalhão de porco, R$24,90 tava o quilo. Bife de a 100, R$24,90 também o quilo. Esse aqui o Eberton vai cortar em cubinhos, esse aqui também, cortar em cubinhos. E esse aqui, músculo bovino, R$19,90, o Eberton vai fazer moído. A gente, escolhemos essas carnes mais baratas, porque o que a gente costuma pegar tava muito caro. Aí peguei também esse frango a passarinho já temperado, porque tava R$11,90, ele tava mais barato que os outros, então esse aqui é legal de colocar na fritadeira, pronto assim. O que mais? Pilhas, comprei uma tinta pro meu cabelo, gente, vou escurecer o cabelo, eu mesma, desisti de fazer as luzes, sai muito caro ir no salão toda hora arrumar esse loiro, então vou tirar ele. Foi R$19,90, olha, faz muitos anos que eu não compro isso. Pasta dental R$12,90, isso aqui foi R$3,50, limpol concentrado, o Omo tava numa mega promoção, gente, essa embalagem, uma saiu R$19,90 e a outra saiu com 60% de desconto, R$13 e pouco. R$13 e pouco saiu cada um, muito barato. Esse aqui também tava com a mesma promoção, um é R$18,90 e o outro saiu R$11 e pouco, porque gente, eles também estavam a segunda unidade com 50% de desconto. Papel higiênico. Ah, eu comprei isso aqui, moça de colher doce de leite, isso aqui é muito bom, eu comia quando era criança menor e a minha irmã vai lembrar. E aí decidi trazer pra mim e pro Eberton. É isso então, tá gente? E fora isso aqui, a Alice comprou um joguinho, ó, saiu do banho, agora tem que pentear o cabelo, Alice. Finalmente ela ganhou um joguinho do Lucas Neto, né Alice? Tá feliz, filha? Que o pai te deu? Olha, e o pai... Cadê a tesoura? A tesoura deve tá lá, filha. E o Eberton escolheu um travesseiro novo, ele tá sempre trocando de travesseiro, gente. Segundo ele, esse aqui vai ser... vai dar certo. E é isso, por enquanto. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu vou tomar banho e acho que eu vou pintar o cabelo. Enfim, vocês vão descobrir no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.